Aprender como viviam os antigos egípcios apresenta muitas diferenças em relação ao modo de vida atual, mas também revela semelhanças surpreendentes. Compreender o cotidiano dos cidadãos comuns de milhares de anos atrás é, no fim das contas, o que nos conecta como seres humanos. As joias eram muito populares entre os antigos egípcios de todas as classes sociais. Homens e mulheres usavam brincos, anéis e braceletes. O status determinava a quantidade e o material das joias que cada pessoa usava. As pessoas comuns usavam colares de pérolas, braceletes simples e pulseiras de couro. Contas de cerâmica e vidro colorido estavam entre os adereços favoritos. As joias da elite eram feitas de ouro, prata e outras pedras preciosas. Como o ouro não perde nunca seu brilho, dizia-se que era semelhante à carne dos deuses. Os colares de pedra largos, feitos com fileiras de contas que formavam padrões de animais ou flores, eram os preferidos. Acreditava-se que seu tilintar suave acalmava os deuses. Embora idealizadas, as pinturas nas tumbas são um catálogo das mudanças na moda do Egito Antigo, do Antigo ao Novo Império. Os egípcios levavam muito a sério a aparência e a limpeza, além de serem zelosos com suas vestimentas, cabelos, joias e hábitos de higiene. Os tecidos usados no Egito Antigo eram, na sua grande maioria, linho de diferentes qualidades. O linho costumava ser branco. Ele envolvia o corpo e era amarrado na cintura, embora algumas vestimentas fossem costuradas. Os homens abastados vestiam túnicas longas, tangas ou quilts, enquanto os pobres usavam apenas tangas. As mulheres usavam vestidos longos, com a qualidade do tecido diferindo de acordo com o status social. Os egípcios costumavam andar descalços, mas também podiam usar sandálias de fibra de papiro ou couro. Os cosméticos, incluindo preparados para prevenir o odor corporal e o mau hálito, faziam parte do dia a dia dos egípcios. Eram usados por homens e mulheres e suas aplicações iam de ungüentos hidratantes e protetores solares até embelezadores. A ocra vermelha, uma argila natural, era o cosmético mais usado para pintar lábios e bochechas. A rena era usada em unhas, lábios e como tintura de cabelo. As mulheres mais ricas também a usavam para ornar as palmas das mãos e as solas dos pés. Os egípcios acreditavam que o couro tinha poderes mágicos, usando-o como delineador para proteger os olhos do sol e para prevenir infecções oculares causadas pelas cheias do nilo. Um couro verde especial, feito de uma laquita moída, era usado em cerimônias e rituais religiosos. Os cabelos das mulheres e das adolescentes eram longos e muitas vezes trançados. As mais ricas usavam pentes ou grampos. O comprimento dos cabelos dos homens raramente passava dos ombros. No período dinástico, eles eram quase sempre raspados, uma tendência iniciada pela elite e logo adotada pela população em geral. Ao se tornar faraó, a rainha Hatshepsut passou a usar uma barba postiça. As perucas eram muito populares. Usadas em ocasiões especiais ou para disfarçar cabelos grisalhos ou calvície, eram fixadas com cera de abelha. As perucas mais caras eram feitas de cabelo humano e reservadas para a realeza. Outras perucas eram compostas de linho, lã ou pelo de animais. Em geral, as crianças em pobres tinham suas cabeças raspadas. As meninas mantinham algumas mechas intactas, enquanto os meninos tinham uma trança no lado.